É um passeio fácil para toda a família e é relaxante. O contacto com a natureza, sempre a acompanhar o Rio Vez e num percurso acessível a todos, são atrativos para uma caminhada nos passadiços das Lagoas de Vez. Quem gosta de fazer estes longos passeios, tão bem de bicicleta, pode ir mais longe porque o percurso está integrado na Ecovia de Vez, com uma extensão de 34 quilómetros. O passadiço tem quase 2 quilómetros, mas é alinear. Tem muitas sombras e os encantos das cores das folhas caídas no outono ou um mergulho nas cascatas e lagoas no verão. Num dos extremos fica o Poço das Caldeiras. O passadiço namora o Rio. Em alguns lugares construíram saídas para nos aproximarmos dos poços e dos blocos de granito, onde se formam as lagoas sempre num vale engolidos de vez pela natureza. Eu já fiz esse estilo até aos arcos, foram 4 horas, sempre a andar. Sem paragem, só fizemos uma paragem de 10 minutos. Acho que é uma das partes mais bonitas da Ecovia, sem dúvida. Das melhores, das mais bonitas. Por causa do Rio mesmo, dos corridos que tem de água. Eu sou da mesma opinião, porque tem bastante corridos de água. Daniel e Sérgio vivem em Arcos de Valdevez. Falei com eles sensivelmente a meio do percurso onde estavam a passear. Para relaxar um bocadinho e fazer uma caminhada. Então, por tentar chover, não temos tido tempo para isso. E então aproveitámos. Estava solinho, não estava muito calor, nem muito frio. Aproveitámos e viemos caminhar um bocadinho. O som no Rio Vez é uma companhia permanente. Mais intenso quando se despanha em pequenas cascatas. Ou insiste em desgastar blocos graníticos. A força do rio e o sentir mais forte da natureza são os motivos por que Daniel e Sérgio preferem caminhar mais próximo da época das chuvas. Não sei as cores e traz mais água ao rio. No verão acabámos por apanhar sem muita gente na Ecovia. Depois acaba por aproveitar a Ecovia para explorar sempre mais um bocadinho o rio. E vão ser encontrados poços bastante fundos. E aproveitam para vir explorar mesmo esses poços. Dão mergulhos? Sim. Porque no verão a água vem sempre mais calma, porque não chove nem. A água vem sempre mais calma. Sim, dão mergulhos. Na verdade é um passeio para várias estações. Bucólico no outono e lúdico no verão com mergulhos no Rio Vejo. Os passadiços das Lagoas do Vejo foram inaugurados em 2021 e têm acesso rodoviário nos dois extremos. Quem quiser, prossegue ao longo da Ecovia até os passadiços de Sistelo, sempre a acompanhar o rio Vejo. Bucólico no outono e lúdico no verão com mergulhos no Rio Vejo. Obrigado.